Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Que me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Pento forte que passou Já me vi tanto feliz Mas tua voz me acabou Continue aí, banda, só instrumental Eu queria chamar aqui Uma mãe Como a criança de colo A mais nova que tiver Vem aqui na frente Tem alguma mãe com uma criança? Vem aqui Vem aqui Glória a Deus Glória a Deus O pai fica ali do lado Vamos imaginar aqui Deus A presença dele E você Ela Ela não tem dúvida nenhuma Que ela está No lugar mais seguro São os braços dos pais Ela não tem dúvida nenhuma Que nada faltará Que nada faltará para ela Que o Senhor é o pastor dela E nada vai faltar Ela não tem dúvida nenhuma Que ela pode todas as coisas Que elas Nele Em Jesus Seus pais estão aqui E ela confia Plenamente 100% Ela não duvida Nenhuma vírgula Nenhum milésimo Nenhum décimo Nada 100% Ela confia Nesses braços Nesses braços aqui É assim que você Tem que se sentir E acreditar Que você está Nos braços do pai E ele é real Acredita Diga assim Eu acredito Eu confio No meu Senhor Eu sei que nada Me faltará Nada 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 me faltará Obrigado Obrigado Continue aí Tá bonito Eu amo a família Por toda Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua A tempestade Quero ver a tempestade Quero ver a tempestade Quero ver a tempestade Quero ver a tempestade Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que esse quem Se perde Antes de nós Que a tempestade Te acalma Na voz daquele que tudo criou Tua palavra é pura Escudo para os que nele creem Pega o escudo aí, vai Não há Obrigado, Jesus Em nome de Jesus E a tempestade se acalma A voz daquele dia do Senhor Está consumado É pura Escudo E a tempestade Se acalma A voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura É pura É pura É pura Escudo Para os que nele creem É pura É pura Ou É pura Obrigado.